Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Manning the Arena, estamos aqui no Case 2014 e agora tenho a satisfação de conversar com Álvaro Melo, que é vice-presidente da Gartner e também um analista global. Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Qual que é a recomendação que você dá para as startups de tecnologia brasileiras hoje, que você acabou de falar na palestra aí do Case 2014? As startups têm uma oportunidade ímpar de poder efetivamente competir com as empresas tradicionais em produtos e serviços inovadores. Quer dizer, a oportunidade agora de se reescrever, quase como com folhas em branco, a história de produtos e serviços a partir de agora para o futuro, principalmente por conta da internet das coisas. Ou seja, olhar os dispositivos, olhar os sensores, que para 2020 se prevê que os sensores que compõem a internet das coisas serão quatro vezes maior em volume do que os dispositivos pessoais. Quer dizer, haverá mais informação rolando entre coisas do que entre pessoas. E isso é que faz gerar muitas oportunidades. É, isso é uma das coisas que eu já vi, porque eu trabalho no agronegócio, né, com pecuária e tal, eu estou vendo que tem surgindo uma série de sensores, você pode jogar espalhado pelo campo, você pode colocar dentro dos animais, junto com o animal e aí esses sensores estarem medindo uma série de coisas de uma forma automatizada. Isso é uma coisa bastante interessante e promissora, pelo menos, no meu mercado. Agora, o que você recomendaria de diferente para quem está numa empresa já mais estabelecida, mais tradicional, uma empresa maior, uma estrutura maior, que está preocupada com as novas empresas que vão inovar e vão ser diferentes do que elas já estão fazendo? Como competir, não é? A grande recomendação é que essas empresas se preparem com o esforço de renovação do Core Digital. O que é esse Core Digital? É um núcleo que a gente entende, todas as empresas deveriam se preparar. Basicamente, se resume em três grandes componentes. As empresas precisam renovar as suas aplicações empresariais, basicamente, os seus sistemas de gestão, os seus ERPs, para que eles deixem de olhar não apenas as áreas internas, os seus processos internos, a sua eficiência operacional interna, mas também que sejam ERPs capazes de se integrar com o mundo externo, componentes que possam ser abertos e se conectar com componentes externos. É o que a gente chama de ERPs pós-modernos. Nos próximos três anos, o Gardner acredita que boa parte dos componentes de um ERP, aproximadamente 50% dos componentes de um ERP, estarão fora, estarão na nuvem. Então, por exemplo, assim como componentes financeiros estarão dentro das organizações, em instalações nos seus próprios data centers, ou ainda que em data centers privados, sendo entregues pelos seus ERPs internos, falarão, por exemplo, com soluções de otimização logística, ou soluções de gestão de fluxo de caixa, ou soluções de gestão de talentos na área de recursos humanos, sendo essas soluções externas, providas como software as a service. Então, conviver com esse mundo híbrido e essa preparação para fazer um inter-relacionamento dessa organização com diversas outras, numa cadeia muito mais ampla, num ecossistema muito maior, é a principal recomendação para as empresas tradicionais. O que que é o erro mais comum de quem está numa startup e de quem está numa empresa, vamos dizer assim, tradicional? O que que, você fala assim, tipo, você deve ter acompanhado, deve conviver, o que que você vê de se errar mais fácil, de se, mais comumente, ser o erro? Nas diversas empresas tradicionais com as quais conversamos, o erro mais comum é a liderança, principalmente o C-level, CEO, COO, CFO, não reconhecer que há ameaças que estão sendo positivamente trazidas pelo digital business. E considera-se que aquela indústria está imune ou não vai ser... A música também achava, né? Todo mundo... Também. E acha que aquilo é um futuro distante, acha que aquilo é um horizonte de tempo de alguns anos e que agora não afeta, não impacta a organização. Como é que você consegue, quais ferramentas você usa, qual é o discurso, a conversa, para mudar a mindset, mudar o modelo mental? Porque esse é o seu grande desafio, chegar num cara que não acredita numa série de coisas e as coisas estão explodindo na frente dele, já e ele não conseguiu enxergar. Não tem jeito. A vida do líder de Itaís se transformou em algo muito mais complexo, muito mais difícil, ou seja, requer muita aculturação. O processo principal que nós recomendamos é um verdadeiro processo de evangelização. Você tem que pedir a atenção do seu CEO, você tem que pedir, inclusive, a atenção do board de diretores, ou seja, diretores não executivos e que cada vez mais, aliás, tem mudado a sua composição para trazer pessoas que entendam dos negócios digitais e de tecnologia. Então, é um grande processo de aculturação. Precisa haver tempo na agenda, principalmente dos líderes de tecnologia, para se consumir com as organizações que ainda entendem que essas ameaças ainda não aconteceram, ainda não chegaram e que trazem de um futuro remoto distante. Não é mais falar do e-business tradicional, né? Agora, o digital business requer tratar a internet das coisas. Se a terceira entidade, que é a internet das coisas, além de pessoas e negócios, que já são duas entidades que fazem parte da atenção da maior parte das organizações, se a terceira entidade não estiver adicionada, a empresa não está fazendo verdadeiramente digital business. Muito interessante. Uma das coisas, pelo menos para mim, é o sinônimo, ou o que é mais conhecido da Gartner, é o Hype Cycle, aquele gráfico que mostra a adoção de tecnologias e a atenção que as pessoas estão dando para cada uma das tecnologias. Mas eu nunca vi uma explicação de como deve ser a maneira correta de se utilizar aquele gráfico. Se você me entregasse o gráfico, o Hype Cycle atualizado, aqui em 2014, como que eu leria ele? O que eu deveria olhar? O que eu deveria prestar atenção? Onde que estão os focos aí de cuidado? O Hype Cycle é uma metodologia desenvolvida pelo Gartner há mais de 20 anos. O Gartner publica os Hype Cycles para diferentes grupos e famílias de tecnologia. Uma curva que tem mais ou menos esse comportamento. Começa com um gatilho de inovação que dispara essa tecnologia, até que a mesma atinge um pico de expectativas infladas, descendo para um vale de desilusões, depois que realmente a poeira se assenta e aquela promessa da tecnologia vai para uma posição mais pé no chão, subindo para uma rampa de iluminação, que é quando ela começa realmente a ter maior uso pelas organizações, até atingir um platô de estabilidade, que é o momento em que ela está estável e boa parte das organizações a utilizam. Então, na verdade, não há um ponto certo de adoção da tecnologia. Há basicamente três grandes grupos de empresas que utilizam tecnologias em momentos diferentes. Uma empresa que a gente chama de tipo A, que é a empresa mais agressiva, começa a utilizar essa tecnologia logo do seu nascimento. São precursores, são first movers, são empresas que não têm aversão a risco e começam a experimentar logo que essa tecnologia se encaminha para o pico de expectativas infladas. Há um grande grupo de empresas que, digamos assim, poderia se enquadrar numa categoria B, que espera essa tecnologia sair das expectativas infladas e ir para um patamar mais realista de utilização. E há um terceiro grupo que a gente chama de empresas do grupo C, que essas efetivamente só tomam a decisão de utilizar tecnologias que já se encaminharam para um platô de produtividade. Ou seja, quando as tecnologias estão estáveis, a sua escala já atingiu custos econômicos unitários menores. Ou seja, a empresa que esperou a utilização e certamente perdeu momentos de mercado que os primeiros players decidiram aproveitar. Então, depende muito do perfil de risco e da estratégia de cada uma das organizações. Você teria, assim, números em ordem de grandeza de percentual de empresas em cada um desses três grupos ABC? Não, não tenho um número preciso para compartilhar com você, mas, de maneira geral, um grupo pequeno, eu diria menos de 10% das organizações, efetivamente são as empresas que não têm aversão a risco e estão no grupo A. Certo. E B e C? Como é que você distribuiria os outros 90? Eu diria que a maior parte das empresas ainda, das empresas tradicionais, espera que as tecnologias estejam maduras e sejam realmente capazes de aproveitar os benefícios de um custo unitário, de um custo em escala menor. Infelizmente, as organizações têm sido, em geral, a não ser que sejam empresas eminentemente de tecnologia, empresas verdadeiramente classificadas, onde a sua indústria principal é tecnologia, como, por exemplo, indústrias financeiras e os bancos, que certamente se caracterizam por um maior volume de investimentos em tecnologia. A maior parte das indústrias, tradicionalmente, espera os custos em escala ficarem menores e conhecer aplicações que outros já estão utilizando. Vamos dizer que, se eu quisesse começar a usar uma tecnologia hoje, por algum motivo, que ela está após o pico das expectativas infladas, isso tem alguma vantagem? Qual seria a estratégia de usar uma que está naquele momento de montanha-russa descendente e indo para o vale da morte, vamos dizer assim? Não sei se vale da morte, mas vale das lamentações. O vale da desilusão é um ponto em que a tecnologia, efetivamente, assenta os seus pés no chão. Quer dizer, se mostra realmente para onde a impressão 3D vai. Nesse caso, a impressão 3D de uso corporativo certamente já está se encaminhando para a rampa de iluminação, está tendo casos de volumetria e casos de sucesso. A decisão é realmente quanto você prefere inovar antes e utilizar, ainda que pagando custos maiores, criar serviços em torno daquele produto e que permita tomar a frente no mercado. Hoje, por exemplo, você pode descer em Nova York e ir a uma daquelas confeitarias que usa a impressão 3D para fazer bolos de aniversário. Quer dizer, não se trata mais apenas de impressão de plástico, mas também a impressão e construção de coisas orgânicas, ainda que em pequena escala. Então, é uma decisão de aversão a risco e de aproveitar oportunidades que têm a ver com o DNA da organização. Não há uma receita de bolo clara. Da mesma forma, uma empresa como a Tesla, que faz seus carros elétricos, decidiu utilizar tecnologias antes que seus custos de escala tivessem já atingido o platô de produtividade. Os carros elétricos ainda estão buscando o seu patamar econômico acertado. Mas, certamente, tem um conjunto de pessoas e um segmento de clientes que não só constituem a longa fila de espera, mas também são árvores consumidores pelos carros elétricos. Então, há espaço para todos. É interessante você falar da Tesla, porque eu sou um cara que não sou nada ligado em carros, não tenho nenhuma assim, mas, obviamente, sou muito mais ligado em gadgets, vamos dizer. E eu estive num stand da Tesla, vendo um shopping nos Estados Unidos, eu falei, acho que foi a primeira vez que eu falei, olha, isso aqui era um carro que eu queria ter. O negócio é incrível, porque quase o carro inteiro é porta-mala, porque o motor é muito pequeno e você gasta muito pouco espaço. Então, tem toda a questão de telas e impressionou muito, assim, todo o desenho. E é uma coisa engraçada como pessoas diferentes se interessam por coisas diferentes. Se me mostrar o carro mais moderno, convencional, eu não iria me interessar tanto. Sem dúvida. E há oportunidades como, por exemplo, as pílulas inteligentes, que já se utilizam de sensores, que são biodegradáveis, permitindo que empresas dentro da indústria farmacêutica permitam fazer o acompanhamento de quando que pessoas idosas, por exemplo, tomam medicamentos, registrando os horários, registrando se a absorção pelo corpo foi corretamente metabolizada e informando aos familiares quando, por exemplo, pessoas não tomaram os diferentes remédios no horário, vendendo isso como um serviço, como uma aplicação. Então, isso foi permitido por uma tomada de decisão de uma tecnologia antes de ganhos em escala. Muito interessante. Uma coisa que eu gosto de perguntar para todo mundo que eu conheço, e em especial para pessoas que eu tenho certeza que são muito bem informadas, quais são os seus hábitos de informação, como você se mantém informado, por que você lê, por que você consome, que tipo de curso você busca fazer, como é a sua rotina, vamos dizer, anual de atualização, para você estar sempre na crista da onda. Eu costumo usar muito o frontend web, mais do que o frontend mobile, pelo tamanho da tela, mas me conecto aos principais instrumentos de mídia no mercado, no Brasil, os portais de informação, como o Estadão, o próprio UOL, principalmente a revista Exame, também são meios que eu costumo consultar. E lá fora, fundamentalmente, Financial Times, The Economist e New York Times, como notícias em geral, notícias do mundo, inclusive as notícias de tecnologia. Além, obviamente, da app do Gartner, que traz um grande volume de informação, mas essa é a minha ferramenta de trabalho principal. Quer dizer, fora o mundo Gartner, procuro me atualizar de instrumentos que são mais independentes do ponto de vista da indústria e cobrem notícias de negócios de maneira horizontal. Você pode citar algum livro que você leu que te marcou muito, profissionalmente ou pessoalmente, recente ou não? Um livro que você gostaria de recomendar para quem está assistindo o vídeo? de algum livro que você acha que faz a diferença na vida das pessoas, ou que fez na sua, quando você leu? O livro do Ray Kurzweil, A Singularidade Está Próxima, é um livro fantástico, eu recomendo a todos que leiam, apesar desse livro ter alguns anos. É um livro que já mostrava claramente que a volumetria de tecnologia disponível para o ser humano atingiria pontos de tal concentração que permitiria mudanças dramáticas, mudanças que iam mudar as nossas vidas já há alguns anos atrás. Esse ponto de confluência, onde esse grande volume de tecnologia está disponível, é agora, 2013, 2014. Então, realmente é algo que mostra de forma concreta como que isso está afetando a vida das pessoas. É uma literatura muito bacana. Muito bom, esse livro especificamente eu não li, mas já vi várias coisas do Ray Kurzweil, eu gosto muito, inclusive da parte de medicina, do Terry Grossman, que é o sócio dele na parte de medicina, acho muito bacana. Obrigado pela indicação. A gente teve aqui Álvaro Melo, vice-presidente e analista global da Gartha. Obrigado. Obrigado.